Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês este kit aqui da Faber-Castell para pequenos artistas. Como eu tenho 1,55m, estou apta para utilizá-lo. Então, bora para o vídeo! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou começar fazendo o unboxing dessa caixa aqui. Eu comprei essa caixa aqui na Shopee, então como tinha cupom e a própria loja estava dando desconto, eu consegui essa caixa num preço muito bacana quando eu comprei. Diz aqui que é um kit para brincar, é um kit pequenos artistas, então é para a criancinha mesmo, as crianças pequenininhas começarem a ter contato com a arte. E eu achei muito interessante esse formato aqui. A Faber está lançando várias caixas desse tipo, tá? Então tem várias temáticas. E lá na Shopee, para quem não sabe, a Faber-Castell tem uma loja oficial. Então eu comprei diretamente com eles na loja oficial da Faber e eu achei que foi bem bacana. Eles demoraram um pouco para me enviar, eu precisei fazer aquela extensão lá de garantia para o envio do vendedor, mas no final deu tudo certo, chegou direitinho. Depois que eles enviaram, chegou aí, acho que um dia útil para mim, chegou a caixa. O problema foi eles enviarem. Aqui na caixa, está escrito que é ideal para mãozinhas pequenas, então para os pequenininhos aí brincarem. E aqui o conteúdo da caixa. Está dizendo que o total é de 21 unidades. Então são 12 lápis de cor jumbo, 6 canetinhas jumbo, 1 apontador jumbo, 1 tesoura vai e vem e 1 bloco de desenho. Na parte de trás da caixinha, ele traz a especificação de cada um dos itens que tem aqui. E eu gostaria de destacar aqui sobre o bloco de desenho, que ele diz que é para trabalhos escolares em geral. O papel é texturizado, 100% reciclável, formato A4 e gramatura 140 gramas. Bom pessoal, aqui na minha caixinha veio a tesoura, uma tesoura com um cabo azul. Eu não tinha nenhuma tesoura desse tipo, achei bem interessante e eu gostei bastante que veio ela, porque eu já estava de olho nela faz um tempo e eu queria testar. Bom, aqui estão as canetinhas, canetinha jumbo, formato triangular e se por um acaso escrever na roupa, ela é lavável. Isso aqui é bem legal para os pequenininhos. Veio também, 12 ecolapis triangular jumbo, tá? Eles são pequenininhos, é menor do que o lápis de cor comum. Então, o lápis de cor comum tem esse tamanho, ele é cerca de 5 centímetros menor que um lápis comum. Na caixinha veio o apontador jumbo, ai que legal, é muito bom quando vem o apontador ideal para o lápis, né? Eu fico bastante feliz. Ele vem com reservatório, ele é bem grandão, ele tem mais ou menos uns 2,5 cm aqui e o total aqui deve ter uns 5 cm com o reservatório. Eu fico muito feliz quando eles enviam o apontador, é muito bacana, eu gosto. Aí aqui vem essa parte da caixinha aqui onde vieram encaixadas, né? As caixinhas de lápis de cor e a da canetinha. E aqui está o bloco com as folhas de desenho. Eu gostei bastante da ilustração, achei muito bonitinho. Acho que eu vou fazer alguma coisa seguindo esse estilo aqui do castelo, da Faber-Castell. O que vocês acham? Eu vou testar essa caixa todinha utilizando tudo que veio, pessoal. Então, vai ser um teste completão para a gente sentir se esses materiais são bons ou não. Óbvio que vai ser, né? Faber-Castell. Tudo que eles fazem é sempre de muita qualidade. Então, bora lá para os testes e para o desenho e eu já volto para conversar com vocês. Tchau. 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 na caixinha e eu estou muito feliz com o resultado. Bom, não seria diferente tendo em vista que são produtos da Faber-Castell. As canetinhas têm umas cores lindas, é uma pena que só vem seis, eu acho que se fosse um conjunto com 12 cores seria sensacional nessa caixa. As cores dos lápis também foram maravilhosas, né? Os testes aqui eu achei, nossa, ficou muito lindo, muito lindo mesmo. E se tivessem as canetinhas nas mesmas cores seria sensacional. Então, essa é uma crítica que eu tenho aqui, mas apesar disso, eu acho que é um kit muito bacana para presentear a criançada. Vale muito a pena, porque dá muitas possibilidades para a criança criar, né? Brincar, fazer um monte de coisa. A tesoura, eu vou confessar para vocês que eu tive um pouco de dificuldade com esse mecanismo dela aqui, né? Aqui na embalagem está escrito, né? Que é tanto para destro quanto para canhoto. Então, com qualquer uma das mãos você consegue utilizar, mas eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para usar ela, tá? Então, mas eu acho que a criançada vai usar de boa e dá super certo. Eu aqui tive um pouco de dificuldade por estar acostumada há muito mais tempo com a tesoura tradicional. Uma coisa interessante nela aqui é que você solta aqui e ela tem esse mecanismo para travar a tesourinha. Então, eu achei bacana, mas não sei, tenho dúvidas se a tradicional não seria melhor, tá bom? Então, é isso. A tesoura eu não curti muito, não. Fiz um desenho, né? Para testar as cores, como ela ficaria no papel que veio. Eu achei interessante fazer esse teste aqui para ver como era o papel e tal. Esse papel, ele lembra muito aquele bloco que eu faço os testes das cores aqui normalmente no canal, que é um bloco de papel da canson. Então, ele é muito, muito parecido com o papel da canson. A gramatura é a mesma, tá? A diferença é que a textura desse aqui da Faber, ela é um pouco mais suave do que a textura do papel alcançou. Somente isso, tá? Aqui, mostrando melhor as canetinhas, né? Ela é daquele tamanho jumbo, eu achei bem interessante. A ponta, ela é bem grossinha, tá? É uma ponta de feltro, bem durinha e eu achei que ela é super bacana, assim, para a criançada. Ela é um tamanho legal, tá? Para as mãos pequenininhas. Então, as crianças que estão começando a desenhar, esse material aqui, ele é perfeito. Os lápis de cor são uma gracinha. Cada cor vem com um bichinho diferente. Eu achei muito, muito bacana. Outra coisa bacana, eles são triangulares, tá? E vem um espaço aqui para colocar o nominho, caso a criança for levar esses lápis aqui para a escola. Então, olha, tem um macaquinho, tartaruga, sapinho. Eu achei um mais lindo que o outro. Então, eles são lindos, lindos, lindos. O tamanho dele também é jumbo, ó, tá escrito aqui no corpinho do lápis, né? Ele tem esse formato triangular, que é muito bacana, como a criançada vai espalhar isso aqui em algum lugar para usar. O lápis não vai ficar correndo, não vai danificar e é muito, muito legal. Gostei da seleção das cores, as cores são lindas. Como vocês viram aqui, sem esforço nenhum, eu consegui cores vibrantes, né? Porque o desenho ficou lindo, né? Ficou bem vivo. Aqui eu dei um pouquinho forçada na mão para ver o máximo das cores, mas aqui no desenho eu não forcei. E eu obtive esse resultado aqui, que para mim ficou lindo. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, deixa eu deixar aqui os lapisinhos. Aqui na caixinha, depois que eu gravei a abertura... Ah, vou aproveitar aqui, vou fazer o teste do apontador que veio, né? Para a gente ver se ele aponta bacana. Olha aí, né? A qualidade da Faber-Castell que deixa a gente sem palavras. Maravilhoso o apontador também. Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Aqui na parte de dentro da caixa, vem um QR Code para você acessar algumas atividades que as crianças podem fazer utilizando os produtos dessa caixa. Eu acessei, eu achei bem interessante. Então, ele vem com esse conteúdo a mais aqui, que agrega um super valor aqui no produto, né? Então, é um kit muito bacana para você presentear alguma criança, ou se você tiver filhos. É uma caixa que vai fazer sucesso com certeza, tá? Eu gostei bastante. Então, esse produto aqui, aprovadíssimo, né? E mais uma vez, eu vou mostrar aqui a beleza desses lápis aqui, que eles são lindos, lindos, lindos. Espero que vocês tenham gostado também da resenha de hoje, né? Se alguém já estava de olho aí nesse material, vale a pena adquirir, porque vai fazer sucesso com a criançada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa uma curtida, deixa um comentário e compartilha com os amigos para mais gente chegar aqui no canal. Me ajuda a crescer esse canal, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau!